Uma das perguntas que mais chega aqui pra gente é eu posso montar o meu enxoval na Macro Baby e mandar para o Brasil? Quem vai responder essa dúvida são os nossos parceiros, a Ship Prudential, que faz isso já com a Macro Baby há muitos anos, e a Edilaine, uma das representantes que vai conversar aqui com a gente. Tudo bem, Edilaine? Tudo bem. É possível mandar para o Brasil o enxoval que a pessoa comprou aqui na Macro Baby? Claro, é possível sim. Vocês fazem todo esse trâmite? Fazemos. Tem duas opções. Uma pessoa compra direto na loja, conversa com o pessoal aqui informando o que quer que mande para o Brasil e eles entram em contato conosco. Ou eles compram online, coloca a opção Pick Up Center, nós retiramos, pegamos todo o enxoval, consolidamos numa caixa, pesamos e passamos o orçamento. Edilaine, para as pessoas terem uma ideia, quanto sai para mandar um carrinho, um bebê conforto, quanto sai uma caixa para o Brasil? É, a gente precisa do valor exato para calcular o valor do frete. Mas assim, para ter uma ideia, uma caixa de até 2 kg, o valor é 40 dólares. E uma caixa de até 10 kg, sai 140 dólares. A Edilaine é uma pessoa que quer aproveitar a cor exclusiva de um carrinho que vai sair de linha, essa cor, ela é uma edição especial. E ela vai vir só daqui a 2, 3 meses aqui para Orlando. A Chip Prudential tem algum serviço para ajudar essas pessoas? Sim, nós temos o armazenamento. A pessoa pode comprar, também pode aproveitar qualquer alguma promoção. Online, né? Online, isso faz a compra online. Nós armazenamos o produto até a chegada dela. Ela pode retirar conosco ou a gente pode enviar para o hotel, para casa que ele esteja hospedado. As pessoas também perguntam sobre taxa. Vai chegar lá, vai ser taxado, como é que funciona? Todos os envios estão sujeitos à tributação. Aí depende de caso a caso, né? Boa sorte. Mas é essa a informação, todos os envios estão sujeitos. Combinado. E Edilaine, quais as dicas que você deixa para as pessoas que querem mandar um enxoval para o Brasil? Então, vamos supor, ela comprou um Moisés. Ele é um vácuo, cabem coisas ali dentro. Ela pode preencher essa caixa com outras coisas? Claro, pode sim. O que nós recebemos, a gente consolida os produtos em uma caixa. Pode aproveitar cada cantinho. Exatamente. A gente coloca ali o que der para diminuir custo. E, às vezes, até para proteger algum produto, né? Ele vai ali no carrinho ou no Moisés, né? Então, é possível sim. Edilaine, as pessoas também perguntam, né? Se o carrinho vai chegar inteiro. Como é a questão do empacotamento? Nós trabalhamos já há bastante tempo com a Macro Baby. Então, nossas especialidades são enxoval, artigo de bebê. A gente embala com todo o cuidado um carrinho de bebê, uma mamadeira de vidro. Todos os envios são cuidadosamente preparados para que não ocorra nenhum incidente, enfim. Que o produto chegue intacto na casa das pessoas. Gente, então é possível. Vocês viram que é possível. Edilaine, para as pessoas que querem montar um enxoval aqui na Macro Baby e mandar para o Brasil ou para qualquer parte do mundo, é só entrar em contato com a Chip Prudential. Exato. Entra em contato com a gente, a gente passa orçamento, qualquer dúvida de tributação, de peso, de valores, de quantidade, a gente esclarece tudo. Obrigada, Edilaine, pelas informações. Muito obrigada. Gente, é possível, então, fazer o seu enxoval aqui, mandar para o Brasil ou para qualquer parte do mundo, informações ou aqui pela Macro Baby, ou entre em contato diretamente com a Chip Prudential. Obrigada.